Olá, bem-vindos a mais um Alma Literária. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou Nazaré Fonseca, eu sou escritora da série Alma e Sangue. Sou leitura, sou viciada em séries e filmes, e eu estou aqui hoje para fazer a resenha de Caixa de Pássaros de Joshua Mallerman. Fica aí e não perde essa resenha. Bem, vamos falar de Caixa de Pássaros de Joshua Mallerman. Mas antes, eu queria apresentar a vocês a minha estante. Ela chegou finalmente e esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer, dando continuidade às minhas resenhas. Eu comecei a fazer esse canal há uns 5 anos atrás, ou foi 7 mais ou menos, e eu parei. Eu tinha que escrever a minha série, eu tinha tanta coisa para fazer e eu não pude continuar. Então eu parei o meu canal. Agora eu estou voltando e pretendo continuar com as minhas resenhas. Caixa de Pássaros é um thriller. É uma fantasia distópica, pós-apocalíptica. A primeira cena que a gente tem aqui, o primeiro capítulo que a gente tem aqui, cena, eu tenho a mania de comparar livro a filme. Aqui eu vi o filme também, Netflix, né? Aí fiquei com essa coisa de cena. Mas no primeiro capítulo que a gente vê é uma mãe dando ordens, dando instruções para duas crianças pequenas. São instruções difíceis, duras. A gente percebe que ela está sendo até um pouco fria, rude com as crianças. Mas o que a gente tem que perceber é que essas crianças estão vivendo num mundo onde o mundo se acabou. Tudo se baseia na venda. Elas não podem ver. Elas têm que sair de casas vendadas. E assim, o que ela está propondo a elas nesse momento, dando essas ordens, é um caso de vida ou de morte. Se eles tirarem as vendas, eles morrem. Aí de casa com essas duas crianças, os três vendados rumam um barco e começam a descer o rio. Aí nesse momento você para e se pergunta, meu Deus, quem é que está no comando? Deus, o rio? Esse é o mundo de Caixa de Pássaros. O livro é narrado em dois tempos, passado e presente. Passado, quando tudo começou. Quando toda essa coisa, o apocalipse, pode-se dizer assim, começou. E o presente é a Mallory descendo o rio com as duas crianças. O que a gente não sabe é o que causou esse problema das pessoas saírem vendadas dentro de casa. Quando o livro nos joga dentro do passado, a gente percebe que a Mallory estava suspeitando que estava grávida. Ela foi com a irmã numa farmácia, fez aquele teste de gravidez e tudo. E o mundo, pela televisão, elas começaram a ver distúrbios. As pessoas estavam tendo episódios de loucura que levavam elas ao suicídio ou a matar alguém, ou assassinado. Esse era o mundo que estava atuando naquele momento. Elas olhavam com certa desconfiança, sombra, como todo mundo. Com o tempo, isso tudo se agravou. Elas passaram a ficar dentro de casa. Aí o livro dá um pequeno salto. A gente já vê a Mallory e a Shannon, que é a irmã dela, indo à médica, preocupadas. Os vizinhos estão cobrindo as janelas. Todo mundo se isolou dentro de casa e ninguém sai na rua sem venda. E, assim, o que se percebe é que tem algo lá fora. São criaturas, elas não aparecem, nós não vemos elas. Graças a Deus, porque a gente vai ficar doido. Então, assim, quem vê essas criaturas enlouquece. Ou se mata, ou mata alguém. E existe um outro tipo de pessoa também que vê essas criaturas e não enlouquece. A Mallory termina saindo da casa que ela estava com a Shannon devido a um incidente que houve e vai para uma casa que ela viu um anúncio no jornal. As pessoas estão se reunindo em grupos para se proteger. Ela chega nessa casa, ela é recebida e ela passa o resto da gravidez dela lá. Enquanto isso, outros personagens vão aparecendo. Só que, assim, no livro a gente só conhece mais aprofundadamente a Mallory. Os outros personagens, o Josh aqui, deu uma pincelada rápida. A gente sabe quem eles são, a gente sabe os nomes deles, a gente sabe um pouco da história deles, mas a gente conhece um pouco mais sempre da Mallory. O livro culmina quando a Mallory e a Olimpia, que é uma das moradoras dessa casa, entram em trabalho de parto. A Olimpia também estava grávida e, por coincidência, as duas estavam grávidas da mesma quantidade de meses. Então, assim, quando uma iniciou o trabalho de parto, a outra também iniciou. Elas ficam no mesmo quarto e, daí em diante, há, assim, tipo o ápice do livro, pode-se dizer. Ocorre um caos generalizado. Elas duas continuam dando à luz e, quando a Mallory desce, depois de tudo que ocorreu, já está tudo consumado. Houve um incidente e, de alguma forma, tudo chegou ao fim. Daí em diante, a gente já pula pro passado, pula pro presente e fica nesse jogo até o final do livro. O final do livro, eu achei bom e achei uma... um certo conforto no que se deu. Porque, assim, a solução encontrada pelo Joshua pra ser um refúgio tava na cara da gente o tempo todo. Mas eu não quero falar aqui porque eu não quero dar spoilers. Então, assim, eu adorei o livro. Eu dei cinco beijos mordidos lá no meu Instagram. Já fiz a resenha lá, mas eu queria fazer a resenha em vídeos pra vocês. O que eu posso dizer é o seguinte, é um livro tenso. A cada momento tá acontecendo alguma coisa. Tem sempre algo acontecendo. O ato de sair de casa, até pra ir pegar comida, é um risco de vida. É caso de vida ou morte, realmente. Então, assim, imagine se você vive num mundo aonde você não pode sair de casa sem cobrir os olhos. Parece um pouco o que a gente tá vivendo atualmente. Eles vivem pela venda e a gente vive pela máscara. E é isso. Eu adorei a leitura do livro. Eu li apenas em um dia, mesmo porque é um livro pequeno. E se você começa a ler ele, você quer chegar ao final pra descobrir o que vai acontecer. Eu adorei. Fiquei fã do estilo do Joshua e vou ler outros livros. Teve gente que disse que a escrita dele é um pouco superficial, ele não entra muito em detalhes. Mas eu acho que isso é que dá a pegada do suspense maior. Mas, assim, se a gente fosse rever algumas partes, daria pra ter algumas explicações maiores. Sobre as criaturas, nós não sabemos quem é no início do livro. E até o final do livro também nós não sabemos quem elas são. E é isso. Essa foi a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não leu, se quiser ler e gostar do gênero, pode ler que não vai se decepcionar. É um livro muito bom. Eu já li a continuação também. Vou fazer a próxima resenha. É ele. Eu gostei demais do estilo dele. Eu li um dia e li o outro no outro. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Beijos mordidos.